Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bionatural, eu sou Daniel Viegas trazendo mais um vídeo para você e no vídeo de hoje nós vamos fazer, vamos produzir um adubo orgânico à base de cascas de frutas, um adubo rico em magnésio e potássio. Para isso nós vamos entender um pouco das cores das frutas. No caso aqui eu vou estar usando cascas de pitaia, que tem a cor vermelha, e cascas de banana. Então a gente vai estar usando essas duas cascas para produzir o nosso super adubo rico em magnésio. E vocês sabem como atua o magnésio nas nossas plantas? Então, o magnésio é um macronutriente muito importante para o desenvolvimento das plantas, entretanto ainda é dada pouca atenção a esse nutriente. Este mineral é considerado muitas vezes esquecido no manejo da fertilidade do solo, é isso aí pessoal. E ainda mais grave no caso do Brasil, uma vez que os nossos solos, de um modo geral, é pobre em magnésio, pessoal. Isso, o solo brasileiro é pobre em magnésio, assim como o potássio também. O potássio é um macronutriente indispensável ao desenvolvimento das plantas. Uma das funções que todo mundo conhece aí é a translocação de açúcares e ácidos orgânicos, ou seja, o potássio todo mundo conhece aí, né, ou já ouviu falar que, ah, ele adoça o fruto. Então, é mais ou menos isso. Porém, diversas outras funções essenciais são reguladas por esse mineral. Vamos ver algumas aí, pessoal. Então, ele é responsável também pelo fechamento dos estômagos, tá? Ele regula a saída de água da planta. Isso é muito importante, tá? Naquelas épocas de calor, tá? No caso, no verão, evitando o estresse hídrico, né, pessoal? Ele também ajuda na manutenção do pH, tá? Conferindo a capacidade de fotossíntese da planta, tá? Olha a importância do potássio. Não é só a translocação de açúcares. E ele também ajuda no acúmulo de amido, tá? Pra quem não sabe, o amido na planta, ele é a parte, digamos assim, que retém energia, tá? Ele acumula energia, tá? Pra as épocas de dormência da planta, é pra ela passar essa época, né, no caso. Ou até mesmo nas épocas de produção, tá? Quando ela sofre com alguns estresses. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai estar produzindo a partir dessas cascas, tá? O nosso super adubo orgânico. Acompanha aí, pessoal! Pessoal, eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, tá? Tá um dia muito nublado aqui. Apesar de eu estar dentro de casa, tá bem escuro. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui com o que eu tenho, tá? Então, ó. Um litro de água, tá? E aproximadamente aqui, casca de umas quatro, cinco pitaias, tá? Cascas de banana, que eu não sei o que aconteceu. Era de uma penca de banana, né? Mas acabou ficando só um pouquinho, tá? Mas eu vou fazer o vídeo com o que eu tenho a mão aqui, tá? Pra um litro de água. Então, eu vou começar adicionando aqui no liquidificador as cascas. Secas! Ainda não secas! Ó, que casca linda, né? Até, até mesmo, sem o fruto, ela é linda. Então, essa cor vermelha vai ser onde a gente encontra uma maior concentração de magnésio, tá? E o magnésio é extremamente importante pro desenvolvimento da nossa planta, pra absorvição de nutrientes, como a gente já viu. O processo aqui é simples e, digamos, custo zero, né, pessoal? Então, adicionamos ali. E agora eu vou dar um pausezinho, depois com o liquidificador bater, pessoal, eu volto aqui com vocês. Pessoal, então, terminei de bater aqui, ó, ficou uma massa, ó, bem consistente, tá? E essa massinha consistente, a gente vai tá diluindo, tá? Olha que legal! Um litro, um litro e pouco, porque a gente bate ali com um litro de água e mais as cascas, né? Vai render pra uma mistura de até 15 litros d'água, tá? Pessoal, se for colocar em hortaliças, tá? Alface, nunca coloque... Aliás, em nenhuma planta, diretamente encostado a planta. Sempre um pouco afastado, uns quatro, cinco dedos, tá? E se for pra hortaliças, pode diluir um pouco mais esse adubo, pessoal. Pode tá colocando ali esse um litro, um litro e pouco, pra 18, 20 litros, tá? Mas eu aqui vou tá usando pra minhas pitaias e eu já tô acostumado a fazer assim. Eu vou usar esse um litro pra 15 litros d'água, tá? Eu vou tá adicionando no balde, eu já tinha começado. Ó. Calma aí que eu acho que eu vou ter que trocar de mão, senão eu vou fazer muita sombra aqui. Isso. Ó, pessoal. Ele é bem grosso mesmo. Daí a gente vai diluir nesse líquido. Tá. Vai mexer e vai aguardar por um período de até três dias pra tá utilizando, pessoal. É. Ele vai produzir alguns gases ali que vão tá evaporando, vai entrar em um processo de gasificação. E a gente vai reservar ele, então, com um pano por cima, né, pessoal? Por um período de até três dias, tá? Em local abrigado do sol e ventilado. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe aí o seu like. O seu comentário é muito importante pro nosso canal. Então, vamos comentar, pessoal, tá? Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu não deixo nenhum de responder. Quem gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E contem aí a sua experiência, tá? O que vocês acharam desse adubo aí? Utilizem e nos contem. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!